Beleza, pessoal? Essa vai para a galera do Downhill e All Mountain, tá? Gente, então se liga nessa Belly Rapture aqui da Cannondale. É uma biquezinha top para ir para a trilha, agressiva, com conjunto XT. Pega de velhinha aqui, Cannondale SE, legal? Então se liga nesse pneu, pneu da Max, Ricom, ele é 27,5 por 2,8. Quer dizer, você vai conseguir para a trilha e mexer com o barro mesmo. Ele já é tubeless red, quer dizer, está pronto para colocar selante nele. Além disso, ele vem com uma RockShox Jude com 120 milímetros de curso. Um eixo já reforçado aqui para você fazer uma trilha realmente agressiva. E o grande diferencial dessa bike, eu considero o canote do selim aqui, né? Imagina, você está lá no pico da subida, agora você vai pegar aquela trilha radical, vai ter que jogar o corpo aqui para trás. Pô, você pôs o peso aqui em cima e olha, selim abaixa. Tem aqui a travinha ali que a gente consegue controlar ali o sistema de posicionamento do selim. A soltou, volta para a posição original. Estamos na trilha, estamos bem, estamos seguros. Uma bike dessa daqui, ó, é só troféu, é só para ir para o fórdio. Gente, Flash Bike ajudando você a pedalar melhor sempre. Betacia e gravidade. Ah, tá com isso. E aí E aí Obrigado.